Mídio sinal Esse tratamento deve ser chocado Mídio sinal Mídio sinal Pegá-las Está calminha para antes Como é? Está calminha para antes Outra coisa era de chamar o caos . 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 Sim Obrigado A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Olha por ele Meu Deus, olha por ele Mas acho que não sai Não sai Não sai Claro Pode fazer uma obra dessas Boa, bota para a varina Tirando a poeira Essa rua aqui, eu acho que é aqui A poeira Ninguém vem tirar a poeira Ninguém vem tirar a poeira Ninguém vem tirar a poeira Ninguém vem para a rir Acho que eu fiquei fumando a bunda da menina Sem querer Acho que eu fumei a bunda da menina Sem querer É É Ontem eu esqueci aquele Eu deixei aquele catálogo no sofazinho Que bonito As lojas lá, que bonitas Aqui? Eu gosto de me ir A gente vai esperar Ele vai dar um para bicho Um lado A gente vai ter um para a varina Um da na chapa Que torna a parede Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia E um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia